Olá, olá malta, cá estamos nós para mais uma voltinha aqui no CM 2001-2002 eu estive a ver, eu estava a dizer no episódio em que enfrentámos o Milan para a Taça UEFA que o Sporting, que não me recordava de quem é que tinha eliminado o Sporting na época de 2001-2002 e foi exatamente o Milan, por 3-1 no agregado ganharam 2-0 em Itália e o jogo ficou empatado 1-1 em Alvalade agora estava aqui a verificar qual é a classificação média dos jogadores da 1ª Liga Portuguesa temos vários cá em cima e queria ver também, aqui filtrar, não, onde é que era, já não lembro, ah, ver golos, temos o Jardel com 7, Tomadeira com 6, João Pinto com 6 também assistências, Pepe Guardiola com 11 curiosamente nem usei Elias nem o Celá Kovic, mas o Celá Kovic também não tem jogado muito bem, vamos avançar, vou só aqui fazer uma análise dos jogadores da 1ª Liga a ver em que situação é que estavam os nossos entretanto é possível que a minha voz esteja um bocado lexada tendo em conta que estou constipado agora bem, isto é que é importante, o Risp uma das peças fundamentais na nossa defesa apesar de eu não ter conseguido contratar no início da temporada vem em Dezembro e é bem bom ora bem, Beira Mar vem aí o Beira Mar eu vou ter que desfazer a equipa porque foi o, jogámos contra o Avarense para a Taça de Portugal eu fiz aqui uma série de alterações Hugo Pinheiro, vai continuar como titular lado esquerdo o do costume Tari West não, Tari West nada Andrei Milewski que é esquerdinho Tari West no centro e no lado direito Teddy Lucic continua continua a jogar não vamos por o Beto e o Teddy Lucic vai ficar a substituto se eu conseguir ok, cá está médio defensivo centro Zé Elias não, mentira Guardiola médio centro puro sim, Zé Elias do lado esquerdo Pedro Barbosa do lado direito Luís Filipe é do atacante centro João Pinto e como é que está o Tal Madeira está a 100% então vamos levar o Tal Madeira e o Jardel Sá Pinto como é que é? não há ninguém interessado em ti ai 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 vamos lá ver para o Indians vamos lá ver se conseguimos andá-lo para o Brasil agora vamos lá o Hugo Ricardo Quaresma Karlström Selakowicz e avançado Tom Madeira tem marcado bastantes golos aqui para a primeira liga vai deixar vai deixar sim senhor o Sporting em breve o Sapint vamos lá ver Baramar Baramar também tem uma equipa interessante vamos cá olhar Rui Delores o Demetrios também avançado conhecido do nosso campeonato também era um jogador bastante conhecido entretanto o João Pinto marcou e eu nem disse absolutamente nada foi quase sem querer que o Luís Filipe marcou não interessa está lá dentro é contabilizado aqui no estádio do Baramar costuma também ser complicado estamos a dominar em termos de remates à baliza quase todos no alvo e há exatamente o Fari o Fari Feio eu estava a pensar se ele já jogava no Baramar nesta época e sim só mais tarde ele foi para o Boa Vista se não estou em erro vamos olhar aqui para a nossa malta o Beto com 5 não devia ter dado a titularidade ao rapaz o resto está tudo tirando o Luís Filipe continuar a apostar no Celá Kovic que é o que eu quero de futuro utilizar vamos lá ver este jogo está complicado 2-1 Zunicolai resolve depois de ter vindo de lesão com assistência de Zé Elias vamos pôr o Ricardo Quaresma dar minutos ao Miúdo vamos tirar o Pedro Barbosa ou será que vamos dar minutos ao Quaresma Quaresma também é um excelente jogador de futuro tal como o Kallstrom em princípio este jogo está a ganho está feito próximo jogo é contra quem? Sturmgras então vamos lá avançar ora bem Corinthians faz proposta pelo Sapinto vamos embora já não preciso de preocupar já não o tenho de convocar para ver se ele marca golos para ser para ser para ser vendido está feito acho que ela até vai já deixa cá ver vou fazer aqui continuar e há de aparecer aqui a a respectiva notícia e eu ver a data da transferência para o Beto vai mesmo a 13 de dezembro Beto temos que fazer aqui uma série de alterações Tiroga quem é que vai para o substituto número 3 estou com uma grave 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 situação em termos de médios defensivos vou chamar o Paulo Teixeira também é um bom jogador de futuro ah mas não está inscrito agora bolas é Tubacir Estiogul tudo para a frente José Elias está amarelado e vamos levar o Tzigalco como é que está o Sucer em termos de está contente também está a acabar a temporada para ele a temporada a carreira vamos lá ver como é que temos em termos de condição física tudo a 100% já agora quero ver aqui uma coisa José Elias em termos de criatividade tem apenas 12 e o Guardiola quanto é que o Guardiola tem? 16 então nós podemos fazer aqui uma coisa Pepe Guardiola tipo de passo podemos pôr aqui o passo longo para ele eu tenho que depois ajeitar isto não ajeitei tudo por completo vamos lá ver Sturmgras da Áustria acho eu não é? a outra vez disse que era que era que era da Bélgica feito porf vamos a jogar em casa portanto é bom ganharmos e se conseguirmos e não sofrer seria o ideal agora nos últimos 5 minutos estamos a forçar bastante vamos ver se alguém consegue concretizar alguém conseguiu foi o Aze mas não é da nossa equipa João Pinto João Pinto também tem marcado bastante trouxe presenças de 12 golos a média de 1 golo por jogo que é ótimo bem mas o meu 1 não percebo isto ali para o lado direito está sempre tudo a dar a dar braco para o Tom Madeira duas substituições ao intervalo relembrando que aqui nesta altura boa demos a volta ao resultado o que eu ia dizer é relembrando aqui nesta altura que só eram possíveis as 3 substituições não as 5 como é atualmente e agora estou a falar de cor porque eu já não sigo o futebol assim tão de forma tão tão aprofundada na ligação 5 não sei como é que é nas competições europeias e o guardiola está com 10 vamos pôr o Kallström e vamos retirar o João Pinto pode ser que o Kallström ainda faça um golo ok continuamos a pressionar bastante 25 remates à baliza 15 no alvo mas concretizamos pouco apenas 3 mas estamos bem lançados para a segunda mão tirando este golo sofrido em casa aqui prevalece a regra de desempate dos golos marcados fora o critério de desempate e para a taça UEFA bem vou gravar terminar aqui o jogo foram 10 minutinhos de intensos de CM 2001-2002 já sabem podem deixar aí os vossos comentários e as vossas sugestões na área serve para isso só ver aqui uma coisa antes de terminar mesmo o episódio é ver qual é o nosso próximo jogo Marítimo vamos lá ver quem é que o Marítimo tem? tem o Pepe o Pepe já jogava grande Pepe Maltinha forte abraço até à próxima tchau tchau